Ai, sabe o que vai ter, gente? Uma parada muito legal que eu soube que vai ter. Vai ter um especial de Dia das Mães na TV Meio. É! Agora, onde eu vou achar isso aqui na página agora? Pra eu mostrar pra vocês? Aqui, ó. Domingo, vocês podem conferir aqui no YouTube. Ali? Ali, né? Aqui não. Ali. No outro YouTube do Meio Mais. E também ao vivo na programação. O especial Ser Mãe. Especial de Dia das Mães. Com uma das mais grandes mães, né? Muitas mães especiais aí que temos na TV Meio. Mas a TV preparou uma programação especial aí pra esse domingo. O especial Ser Mãe, apresentado pela Suyane Pessoa. Uma mãe muito fofa. Às duas da tarde, tá? Ela vai conversar com especialistas, psicólogos, psicopedagogos, nutricionistas, pedagogos. Sobre os marcos do desenvolvimento infantil. Oferecendo insights valiosos sobre como compreender e acompanhar o crescimento dos nossos pequenos. Mas também abordar questões como educação, incentivo aos estudos, a leitura. A importância desses estímulos. Mas também, principalmente, as dificuldades enfrentadas pelas mães no processo educacional dos filhos. Desde o ensino, mas também as questões do crescimento da criança, as debirras. Os desafios. Os temas polêmicos que precisam ser debatidos. Às vezes, em ser passado para as crianças. Enfim, vai dar muita ferramenta para todo tipo de mãe ficar sabendo. Vai ser praticamente uma sessão... E vai ser praticamente não. Também vai ter uma sessão terapia. Um quadro especial. Uma mamãe vai conversar com uma psicóloga ali. Trazer as... Contar os medos, as dores da maternidade. Isso, né? Abrindo essa transparência. Envolvendo aí as mães. Eu não sei se a Mari voltou. Não, voltou lá. No mundo das mães. Também vai ter até informação sobre como montar um choval. É para todo tipo de mãe. É para a mãe que está com filho adulto. É para a mãe que está com filho adolescente. Para a mãe que lembra de como foi difícil. Para a mãe que tem aquelas sensações guardadas. Mas para a mãe que está grávida ainda. Ou que acabou de ter neném. É para todo tipo de mãe. De mãe para mãe. Feito pelo destaque de mãe que a gente tem nessa emissora. Suyane Pessoa. Que tem o Davi. Esse menino lindo. Que um dia eu também vou ter o prazer de conhecer pessoalmente. Assim como a Suyane que eu também não conheço. Mas eu sou fã de carteirinha do trabalho. Dessa mulher. Que é a versatilidade em pessoa. Com o sobrenome Suyane Pessoa. Então ela faz juízo ao nome sempre. E está aí essas fotos especiais. De dia das mães. Dela com o Davi. Esse ensaio especial. Feito pela Floricultura 24 horas. O objetivo do programa. É oferecer um ambiente informativo. E acolhedor. Onde as mães possam encontrar apoio. E orientação e solidariedade na jornada da maternidade. Compartilhando conhecimento e experiências. Para fortalecer os laços entre mães. Promover o bem-estar. E o desenvolvimento saudável dos filhos. Vai ser um programa, gente. Olha. Estou muito admirado. Muito feliz. Parabéns aí. Afirma. Parabéns. Afirma. A TV Meio. Pela iniciativa. Por esse programa especial. Eu não vi. Ainda. Tá. Não vou. Porque assim. Eu sempre sei de alguma coisa. Às vezes. Em questão de programa gravado. Ou especial. Às vezes eu já vi. Mas esse eu ainda não vi. Não sei se está pronto. Né. Já está lá pronto. Para ser exibido. Se tiver. Vocês vão ver. A qualquer momento. Ele vai aparecer agendado para o domingo. E aí. Se aparecer até sexta-feira. Eu volto aqui e conto. Eu não sei se eu dou um spoiler. Ou se eu mostro uns trechinhos. Mas eu mostro aqui. Eu falo alguma coisa. Assim que aparecer. Eu falo alguma coisa. Tá. Mas. Promete assim. Ser um grande programa. Um programa muito especial.